E aí, DJ Fiquim, mete chumbo, filha da puta! É o New York chegue em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, vai caldão, vai caldão Eu pedi pra eu te botar e eu boto com pressão Então vá, já se prepara, já se prepara Na rabatoma, tápulha, toma, 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 safaz Na rabatoma, tápulha, tápulha, toma, toma, safaz Na rabatoma, tápulha, toma, 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 safaz Na rabatoma, tápulha, toma, 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 safaz É o Monstro! É o New York chegue em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, sou uma aluna, prova Tu pediu que eu te botar, e eu boto com fechão Então vai ser se prepara, então vai ser se prepara Então vai ser se prepara, na rabarana, 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 rabarana Ser gostoso, ser gostoso, ser gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soca, botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soca, botando o tempo na tua xoxota É bolichota, é bolichota, é bolichota É bolichota, é bolichota na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca É isso, é isso, é isso, é isso Boa, 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 toda sou eu de quatro Na tua cama, gritando balda, pedindo soca Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo Hoje de Fiquinho já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão Um moleque só lança prava do YouTube Ai crushed! Ai gostei da minha porta aprecio Tá preocupado comigo, não fordi? Fude 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 Tá preocupado comigo, não fordi? Fude 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 Fude, 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 f Ficou de quadro, só com os homens olhar Elas ficam de quatro, só pros homens olharem Ela vem de quatro, vem, vem, vem de quatro no quadradinho Mais brabo que o Tiffiquinho Ainda dá pra nascer, bebê Esse aí é o Tiffiquinho, a faixa preta do YouTube Ainda dá pra nascer, bebê Esse aí é o Tiffiquinho, mete chumbo, filha da puta E aí, 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 Tiffiquinho, mete chumbo, filha da puta PICADIGO A TU NU BEGO SABEM QUE ISSO NÉ CAO SABEM QUE ISSO NÉ CAO SABEM QUE ISSO NÉ CAO QUER FUDER COM ROGERIN OLHADO PARUQUEIRO PICADIGO A TUDO NU BEGO SABEM QUE ISSO NÉ CAO QUER FUDER COM ROGERIN OLHADO PARUQUEIRO DE BEGO DECUDE PATRO QUIAR É Pro DJ Rogerinho eu jogo a Pepeca Ela vai jogar pro DJ Rogerinho, vai jogar de pé na perna Basta jogar na xareca Basta jogar na xareca Jogador Jogador Basta jogar na xareca Jogador Jogador Basta jogar na xareca E aí DJ Fiquim, medo de churro filha da pucar E aí DJ Fiquim, medo de churro filha da pucar Pada base Jogador 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 Tchau, tchau. Esse é o DJ JBL que vai me fuder tambor Ele fode pra caralho Ele pode pra caralho Ele pode pra caralho Ele pode pra caralho Eu vou ficar de... Fica de quatro no quadrado Fica de quatro e toma Fica de quatro, fica de quatro Tomo, tomo, tá? Vai, 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 vai Fica de quatro Vai, 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 vai Fica de quatro, olha aqui 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 Ah! Minha data! Minha data! Minha data! Minha data! Minha data! Minha data! G najlepada! Você gosta de outra? P escortuldade! O que é isso? O que é isso?